da frontalidade. E a pergunta é esta, como é que o Sr. Primeiro-Ministro tem cara para dizer recorrentemente ao país que não há mais dinheiro para a saúde, não há mais dinheiro para a educação, não há mais dinheiro para a cultura, não há dinheiro para a contagem de todo o tempo de serviço para os professores e outras carreiras especiais, mas depois, quando se trata de injetar capital na banca privada, como é o caso agora do Novo Banco, há sempre dinheiro, ele aparece sempre e nunca falha. Julgo que há outra coisa que é preciso dizer, Sr. Primeiro-Ministro, é que os verdes julgam que já é tempo de deixar de fazer das pessoas tolas quando se diz que não pagam um euro, um euro que seja, para a injeção de capital no Novo Banco ou nos bancos em geral, porque é do fundo de resolução que sai todo esse dinheiro. Ocorre, Sr. Primeiro-Ministro, que o fundo de resolução está a ser alimentado com dinheiro dos contribuintes, porque o dinheiro que a banca lá coloca é irrisório para os valores que estão em causa. E, portanto, verdadeiramente em relação a esta questão do Novo Banco, o que se passou foi o seguinte, e as responsabilidades políticas devem ser assumidas. O PSD e o CDS foram responsáveis por um processo de resolução do BES absolutamente desastroso e de uma absoluta falsidade. E o PS, o Governo do PS, terminou o trabalho com uma venda a um valor simbólico ao Down Star, com um contrato desastroso, disturbadouro de dinheiros públicos, que o Sr. Ministro das Finanças disse de resto que não iria ser necessário desproibilizar, como é, Sr. Primeiro-Ministro.